A gente vai falar de um assunto que era pra não ter falado com vocês já há muito tempo, mas isso é que eu só vim contar agora. O vídeo de hoje é contando a The Joyce que eu fui sozinha, check! A minha primeira vez foi sozinha, sozinha é, eu fui sozinha, mas lá eu fiquei sozinha no celular. Mas eu vou contar tudo pra vocês, o que aconteceu de tudo, pra mim sozinha deixou-se. Eu sempre vou, mas eu só fui. Que merda, hein? Bom, gente, eu ia com uma amiga minha pra essa edição, que era a edição de... Eu esqueci qual edição foi, mas eu só sei que eu fui sozinha. Porque, tipo assim, eu tinha marcado com uma amiga minha que ia ser o aniversário dela e a gente ia curtir lá. E no meu aniversário ela também ia comprar pra curtir comigo na The Joyce. Mas só que aí a filha da mãe fala que não pode fazer com a mãe dela. Eu falei assim, eu já tinha comprado. Ah não, estou se volando. Ela falou que ia comigo, que era a aniversário dela e quando eu... Aí, quando eu mexo no aniversariante, fica mais barato, vai ficar 40, o camarote. Então ela ia comprar. Aí como ela ia comprar na hora, eu já comprei o meu pra garantir, porque eu não ia ser aniversariante que ganhava desconto, né? Então eu já comprei o meu pra garantir. Aí depois, tipo, na semana da The Joyce, a menina chega pra mim e fala que não pode. Ai gente, eu fiquei com toda raiva. Eu falei... Ferrou. Agora eu tô sozinha pra The Joyce. Ferrou. Gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, caraca, minha mãe brigou comigo porque eu ia sozinha pra The Joyce. Eu fiquei desesperada. Eu falei, eu não conheço ninguém lá, cara. Tipo assim, conheço, mas tipo, não tem intimidade. Eu falei com um amigo meu, mas ele não era tão amigo meu nessa época. Ele não era muito amigo meu. Ele era amigo dessa garota que ia comigo. Aí ele falou que ia e comprou. Aí eu falei, tipo, de boa. Que teria alguém lá comigo, mas tipo, era uma amiga. Uma amiga como era uma amiga. Eu não conhecia nenhum garoto direito. Ai, eu fiquei tão triste. Aí também, nessa semana da The Joyce. O que acontece? Ai, você fica doente. Gente, a The Joyce era no sábado. E eu fiquei doente na segunda. Eu fiquei emocional. Fiquei fraca. Fiquei com febre. Fiquei vomitando. Gente, várias coisas. Aí eu fui até no médico. Aí isso aconteceu na segunda. Aí eu fui na quinta, na quarta, no médico. Aí a médica falou que não tinha nada. Fiz vários exames. Vários exames. E no final não tinha nada. Era só, acho que nervoso. De que eu não ia com a minha amiga. E tá tudo ruim. Aí nessa semana também, que eu passo mal. Que eu descubro que minha amiga não tá comigo. O que que acontece? Vou lá ligar com meu tio-tio. Tá tudo certo pra você me levar no sábado. A The Joyce. Ele falou. Não, tô viajando. Aí eu não ia de carro demais. Com o tipo de ser me levado. Não ia mais com a minha amiga. E também estava passando mal ainda. Estava passando mal ainda. Aí eu fiquei. Cara, eu falei. Não vou mais. Não vou mais. Porque já tava dando tudo errado, gente. Tava tudo errado. Tava dando tudo errado. Eu falei. Ah, não vou mais de volta. Desisto. Mas só que tipo assim. Não tem como você pegar o seu dinheiro de volta. E esse também era o meu presente. Então eu falei. Ah, não. Vou ter que ir. Vou ter que dar um jeito. E na sexta-feira. Eu já comecei a sentir melhorzinho. Aí no sábado. Aí a mãe falou assim. Pô, eu vou contigo. Te levo. E tá. E também tem um espaço lá de paz. Que as mães e os pais podem ficar lá. Então a mãe ficou lá. Assim. Eu fui. Eu fui de metrô. Tem até vídeos de metrô. Vou mostrar pra vocês. Se eu achar. Eu mostro pra vocês agora. Ai, ai. Tava triste um pouco. Que tipo assim. Eu tava meio. Dodói ainda. Aí chegando lá. Eu tipo assim. Não conhecia ninguém. Fiquei. Isolata. Aí tá. A primeira coisa que eu chego na The Choice. Eu vou lá comprar meu copo. E também nessa edição. Eu ia comprar o meu boné da The Choice. Era outra. Tava podendo. Pelo menos alguma coisa. Ia dar certo né. Eu lá. Vou comprar meu boné. E o meu copo. Maravilhosa. Fui lá na fila. Encontrei até uma menina. Que hoje eu tenho a sua amiga dela. A gente anda The Choice. Assim. Você encontra várias pessoas. E vira amiga. Um bom dia. Uma de sua amiga dela agora. Aí eu fiquei conversando com ela. E quando chegou. Na hora da minha hora da fila. Eu vou dar um cartão pra mulher. Eu nunca tinha ido de cartão. Nunca. Aí nessa edição. Ah. Foi de cartão. Eu falei assim. Ah. Eu quero um copo. E um boné preto. Aí ela. Tá bom. Aí ela. Cartão. A gente não tá passando um cartão. Não. A máquina tá ruim. Eu. Não. Cara. Tá sacanagem. Tudo dando errado. A gente tava sentindo. Eu tava só com cartão. Ai cara. Aí eu chorei. Eu até chorei. Eu até chorei. Porque esse ano tava chorando. Aí eu encontro um amigo. O garoto. Que ia comigo também. Aí eu encontro ele. Aí eu fico lá com ele né. Conversando. Mas tipo. Eu nem conheci o garoto direito. Então tipo. Meio com vergonha. Aí depois. Eu encontro duas garotas. Que eu começo a ser amiga delas. E. Ela tinha acesso a camarote também. Antes que eu lá no camarote. Subia. Descia. Eu virei uma amiga dessa. Dessa garota. Mas eu esqueci o nome dela agora. Mas. Tudo bem. Ela tinha acesso a camarim. Eu não tinha acesso a camarim. Tinha acesso a. O. O. Coisa mesmo. O. Camarote. O camarote. Isso. Eu tinha acesso a camarote. Ela tinha acesso a camarim. Porque eu acho que a mãe dela trabalhava lá. Aí ela tinha acesso a camarim. Aí na hora. Ela falou assim. Ah. Eu vou lá ver. Eu vou tirar foto com esse cabelinho. Que ele tava nessa edição. Aí eu. Tá né. Fiquei ela esperando a porta. Que ela podia entrar. Aí eles foram lá. Caraca cara. Que ele aqui é um do plano. Eu estava assim. Um dia assim. Que eu tirasse uma foto com esse cabelinho. Apenas nisso. Se eu te peço. Apenas nisso. O cara. O segurão. Saiu da porta do camarote. Do camarote. Ihhh. Do camarim. Aí eu falei assim. Moço. Você entrar. Aí ele. Não. Você pode não. Só elas que podem. Porque elas estão com você. Ihhh. Do camarim. Tá bom. Mas moço. Eu sou muito fã do cabelinho. Eu queria uma foto com ele. Por favor. Deixa eu entrar. Aí ele. Não. Você não pode entrar. Aí eu. Por favor moço. Caraca. Aí ele abre a porta. Isso que ele abre a porta. Aí ele entra. Aí eu. Cara. Foi muito rápido. Aí eu entrei. Aí meus amigas. Que que tu tá fazendo aqui? Como que tu entrou? Aí eu. Cara. O segurão. Só deixou eu entrar. Eu. Caraca. Gente. Eu fiquei tão feliz. Cara. Eu vou tirar foto com o cabelinho. Com o cabelinho. Tudo tava dando errado. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Tudo deu errado a semana toda. E no final. Deus me abençoou. Com uma foto no cabelinho. Aí eu fui lá né. O que eu falei? Gente. Eu tremia muito. Eu tremia muito. Só te lembrar. Aí eu cheguei lá né. Aí a amiga foi tirar foto. Aí eu tirei foto também. Cara. Dá pra ver. Dá pra ver. Na foto. A minha felicidade. Olha isso. Cara. Eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz. Aí eu te desciam. Ela tinha uma escala pra descer. Pai com a pista. Aí gente. Eu só sei que descer a escada assim ó. Tremendo. Aí meu amigo. Nunca veio trabalhar comigo. Porque agora a gente é amigo. A gente não era nem um amigo na edição. Aí agora a gente tá amigo. Valeu Davi. Eu falo assim. O que tá começando? Tá passando não? Aí eu. Cara. Eu tirei foto com o cabelinho. Tô pensando. Invejoso. Que não tirou foto com ninguém. E eu tirei. Então gente. Como é de hoje? No final tudo deu certo no The Choice. Tirei foto com o cabelinho. Vocês tem noção? Olha isso. O que eu falo pra vocês. É que eu nunca perco a esperança. Que tudo no final vai dar tudo certo. Igual nesse tempo aí de quarentena. Não tem nada a ver. Não. Tem sim. Porque eu passei mal. Aconteceu várias coisas ruins na minha vida. Nessa época da The Choice. E tipo assim. No final. Deu tudo certo. Tirei foto até com o famoso. Então esse foi o vídeo gente. Só foi um desabafo mesmo. Que eu tava pensando aqui. E eu falei. Caraca. Deu tudo certo. E na ideia que ela disse. Deu tudo errado. E no final deu tudo certo. Então eu vim começar com vocês. Só um desabafo mesmo. E é isso. Aproveitando esse vídeo. Não sei o que vai deixar aí. Vou puxar uma foto maravilhosa. Do meu look. Eu acho que eu tô muito grata. E também deixa de gostar desse vídeo. Também pra me ajudar. E também se inscreve no canal. Se não se inscreve. Gente. Também comentem aqui nos comentários. Se já aconteceu isso com você. De sua amiga falar que vai pro rolê com você. E não for. Se você for sozinha pro rolê. Ou você um dia já foi pro rolê sozinha. Conta aqui pra mim nos comentários. Se não tiver comentário. Que o YouTube é uma plataforma muito maravilhosa. Pra não dizer o contrário. Que tira os comentários né. Aí você vai lá no meu Instagram. Que lá também eu converso com vocês. E me manda se você já aconteceu isso com você. Ou se você já foi pro rolê sozinha. Porque sua amiga te deixou pra trás. E é isso. Tomara que isso tudo passe logo. Que eu tô morrendo de saudade da The Choice. Vocês não tem noção cara. Várias pessoas não falam de... Ai cara. Não vejo a hora de isso tudo acabar e ir pra The Choice de novo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.